Não tem, irmão? O cara matou um inocente, você não vai ter, irmão. A gente não vai ter coragem, sabe? Um evangélico sensato, chegar no céu, você vai ficar assim, ó, no canto da parede, esperando o anjo chamar você. Ô, senta ali naquela mesa, que não tem menino no céu. Vai sentar em que mesa? Fala aí. Vai chegar assim, ó, mereço ali sentar na mesa de Ezequiel, de Jeremias. Tá louco, irmão. Você é o mais pequenininho deles. O próprio Adão, nem Adão a gente vai ter coragem de peitar. Não, vou sentar ali com um Davi, cada milímetro santo. Em que mesa nós sentaríamos pra falar de qual assunto? Aí a gente não entende que o céu é a consumação de uma aliança. Somos a noiva, que será consumada em casamento. Então, se a noiva não se prepara pro encontro, o que ela vai fazer num lugar perfeito? Então, se as nossas escolhas hoje não apontam pra nossa expectativa, que é uma aliança eterna com o Senhor, acabou. Acabou. A única possibilidade de um homem ser um homem bom é ter o céu em sua meta. Se você não quer a eternidade, irmão, acabou aqui na terra, sabe? Você vai viver a trancos e barrancos. A única possibilidade da gente virar um homem sério, um homem bom e um homem santo é eu quero ser um homem eterno, eu quero ser um adorador eterno, eu quero Jesus, eu quero entrar pela porta estreita. A única possibilidade. Se não, irmão, você vai vender tudo que você puder pelos prazeres dessa terra.